E hoje, 10 de janeiro de 2024, vou te mostrar tudo sobre a Praia dos Milionários, a mais abadalada da cidade, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa aquele like, isso nos ajuda bastante e ainda é de graça, então roda a vinheta e vamos para o vídeo! Esse é o meu terceiro vídeo sobre a Praia dos Milionários, mas hoje serei mais direto com as dicas. Este paraíso está localizado na zona sul de Ilhéus e tem aproximadamente 4km de extensão, iniciando da cabana ou Guarani até o Morro dos Navegantes. Para chegar de transporte público, você pode pegar as linhas Olivensa ou a Quipe, que são as principais e passam por toda a extensão da praia, o valor da passagem na atualidade é de R$ 4,80. Essas linhas passam a cada 30 a 40 minutos. Um carro de aplicativo, partindo do centro, custa em média R$ 12,00 até a praia. As principais cabanas são o Guarani, Soro Caseiro, Gabriela, Narigas, Nassib, Port Dornal Beach e Palmitos. Inclusive, se você estiver vindo de cruzeiro e pegar o passeio com os taxistas, provavelmente eles vão te levar a uma dessas cabanas. As cabanas que estão situadas na Praia do Milionário, elas não cobram consumação mínima. Também não cobram pelo aluguel de mesas, cadeiras ou sombreiros. Vão te cobrar apenas o que você consumir acrescido de uma taxa de 10%. Esta taxa, na verdade, é a comissão do garçom. Por outro lado, eles não permitem que você ocupe uma mesa sem consumir nada e ou que leve suas próprias bebidas ou alimentos. Se você prefere curtir a praia levando o seu culo e a sua estrutura, vou indicar três locais para você ter maior tranquilidade. O primeiro ponto é antes da cabana ou Guarani. Tem um trecho sem estrutura onde você poderá montar o seu sombreiro e a sua cadeira, curtir a praia com a maior tranquilidade. Lembrando que este local não tem estrutura, tem poucos ambulantes e também ficam longe do salvamar. O segundo ponto é entre a cabana Brasília Mar e a cabana Tropical. São aproximadamente 400 metros de extensão entre as duas cabanas. lugares. Inclusive, é o meu local preferido. Dá para você montar a sua estrutura com culo e curtir a praia. Neste local também aparecem vendedores ambulantes vendendo churrasco, acaragés, queijo de coalho, entre outros petiscos. O terceiro ponto é entre a cabana Gabriela e a cabana Codorna Beach. São aproximadamente 300 metros com coqueiro onde você pode montar a sua estrutura para curtir a praia. Este ponto é muito frequentado pelo pessoal que viaja de motorhome. Lembrando também que este ponto fica em frente a dois hipermercados, o atacadista Açaí e o atacadão, onde poderá comprar tudo o que precisar para curtir a praia. E você já não segue lá no Instagram? Não? Então siga nos viagens e consultorias da DBI. Lá dou várias dicas de como economizar nas suas viagens utilizando as milhas aéreas, mesmo se você estiver viajando de carro. Ilhéus está passando por um boom imobiliário, principalmente nesta região, o que foi alavancado pela construção da ponte Jorge Amado. A região da Praia dos Milionários, na atualidade, está passando pela construção da segunda etapa da Orla Sul de Ilhéus. Esta obra vai contar com a revitalização e padronização de toda a estrutura, além da duplicação da BA-001, que vai até a Praia do Cururupi. E assim terminar com os constantes congestionamentos na região durante as altas estações e feriados prolongados. Mas nem tudo são flores. Devido à padronização da estrutura da Orla Sul, todas as cabanas que estão localizadas na Praia dos Milionários serão demolidas e pelo andamento das obras ainda este ano. E no verão de 2025 não teremos mais cabana na Praia dos Milionários. Esperamos que as obras sejam concluídas o mais breve possível, para que o impacto aos trabalhadores que dependem das cabanas para sobreviver não sejam muito impactados. E você, o que acha dessa padronização? Deixe nos comentários! E quais são as características da Praia dos Milionários? São praias com areia branca, fina, a praia com ondas, ótima para a prática de surf, às vezes com ventos, ideal para o kart surf. Não tem recife de corais, mas por outro lado, em maré baixa, forma algumas piscinas naturais, com profundidade que variam de 30 a 40 centímetros, ideal para crianças. Quais são os cuidados que devemos tomar? Ficar sempre atento à sinalização do salva-mar, que é indispensável. No mar, todo cuidado é pouco. Água, o máximo até a cintura. Se você não tem o hábito de nadar no mar, evite alugar as pranchas para brincar nas ondas, porque você não percebe que a correnteza está te levando e quando der por si, está no fundo. E depois de caminhar para gravar para vocês, vou me refrescar um pouquinho e encerrar este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, isso nos ajuda bastante. Um grande abraço pessoal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!